Olá família, olá a todos, estou aqui com a minha mamãe, minha rainha, meu presente de Deus na minha vida, meu exemplo, né mãe? Minha mãe sempre foi um exemplo pra mim, tem 41 anos, uma pessoa assim, que eu vejo Deus na vida dela, eu vejo o Espírito Santo de Deus na vida da minha mãe. A minha mãe, só no olhar eu já sei o que ela tá falando, o que ela tá dizendo. Nunca foi de gritar comigo, nunca foi de fazer eu passar vergonha, pelo contrário, minha mãe, se eu for pra minha filha, porque minha mãe é pra mim, eu vou ser uma excelente mãe. Então eu tô aqui pra dizer, pessoal, que Deus fez um milagre há dois meses na vida da minha mamãe, e eu tô aqui pra agradecer a Deus, dizer que Deus olhou por nós. Há dois meses a minha mãe teve uma crise de muita dor abdominal, e ela ficou amarela, ficou muito amarela. Os médicos descobriram uma pedra enorme no canal do fígado. A gente ficou internada há bastante tempo, Covid, e Deus de uma forma sobrenatural agiu, a minha mãe fez uma cirurgia, retirou a vesícula e a pedra. E foi assim, a mão de Deus, eu não podia deixar de contar isso pra vocês. Então esse dia das mães foi muito especial pra mim, porque a minha mamãe tá aqui comigo, né, e é um presente de Deus na minha vida, em todos os sentidos. Eu perdi meu pai, e é muito difícil conviver. Viver sem ele, né, sinto falta. Eu chamava ele de paê, paizinho, e Deus ajudou que a minha mãe tá aqui comigo. Né, mãe? Graças a Deus, a gente venceu essa, né, mãe? Fala-me, obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, acredite em Deus, confie em Deus. As coisas nem sempre são como a gente quer, do jeito que a gente quer, mas com a ajuda de Deus a gente consegue vencer. A gente consegue passar os problemas com maior, com maior, sentindo a presença dele, com maior conforto, né? Não é fácil, gente, a vida. A gente tem obstáculos a vencer, mas com a ajuda de Deus a gente vence. E nesse dia das mães, né, mãe? No dia das mães, no domingo, meu irmão, né, Fernando, tinha 22 anos que tava morando no Rio, que retornou no dia das mães. Então, assim, vou presente, pessoal. Só gostou do presente? Gostou? Então, fala, obrigada, Jesus. Amém. Te amo, viu? Que alegria da minha vida, viu? Você é a mãe mais linda do mundo, viu? Viu? Não tem rainha mais linda que você, não? Não tem, não? Deixa eu te dar um beijo. Chega aqui. Te amo. Obrigada por tudo, viu? Nunca vou agradecer tudo que você fez por mim, minha rainha. Liga aí, Luciana. Vou ligar pra Luciana. Beijo, pessoal. Vou ligar pra minha irmã agora. Fiquem com Deus.